...tipo de relação. Uma mulher que se passava por biomédica foi presa em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Segundo a Polícia Civil, ela chegava a prescrever remédios e várias pessoas foram parar no hospital depois de procedimentos estéticos. A Polícia Civil passou a investigar o caso depois que quatro clientes da falsa biomédica procuraram a delegacia. Contaram que foram submetidos a tratamentos estéticos e desses tratamentos não surtiram efeito. Carla, aparecida de Almeida, de 46 anos, se apresentava como habilitada em cosmetologia, com pós-graduação em biomedicina estética e especialização internacional. Mas para a Polícia, Carla não apresentou nenhum certificado de formação na área de estética. Carla foi presa em flagrante dentro de uma clínica de estética no bairro São José, aqui em Divinópolis. A Polícia chegou no momento em que ela fazia mais um atendimento se passando por biomédica, enquanto o outro paciente aguardava na sala de espera. A Polícia descobriu que várias pessoas atendidas pela falsa biomédica foram parar no hospital, por causa de complicações causadas pelos procedimentos. Com ela foram encontrados soro fisiológico, flaconetes de soro, e que ela utilizava para aplicar como se fosse toxina botulínica. Com isso, a aplicação do soro fisiológico não surtia nenhum efeito. Além disso, ela também fazia procedimento denominado escleroterapia, que é conhecido como queima de varizes, vasos, e também, da mesma forma, não surtia nenhum efeito. Na clínica em que Carla trabalhava, a polícia também apreendeu vários materiais que comprovam que ela atuava como biomédica. Nós encontramos receituário com assinatura dela, prescrição de medicamentos, com assinatura dela, constando também o CRBM, o registro no Conselho Regional de Biomedicina. Ela negou que estaria fazendo esses procedimentos e disse que era apenas esteticista. Carla está no presídio Floramar, em Divinópolis. O inquérito já foi enviado à justiça. A falsa biomédica vai responder por três crimes. Pela falsidade ideológica, pelo estelionato, pelo exercício ilegal da medicina. Uma família de Santa Luzia está desesperada à procura de uma adolescente.